Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre acelerador de pontos Upgrade dos cartões Itaucard É, vale a pena fazer o acelerador de pontos? Vale a pena fazer upgrade de cartões? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem, o Itaú disponibilizou no site onde você pode fazer upgrade dos cartões Visa ou Mastercard do Itaú, dando upgrade aos cartões Por exemplo, eu tenho um cartão do Itaucard, por exemplo, o cartão Ipiranga Carbono 2.0 E eu quero transformar esse cartão, por exemplo, em uma variante Platinum Então, se estiver disponível para mim, dentro desse link que eu vou deixar para vocês aqui embaixo do vídeo Vocês clicam, vai ser transferido para a página da conta que vocês têm E vai aparecer os cartões que estão disponíveis para vocês fazerem o upgrade Lembrando que você só deve fazer o upgrade dos cartões do Itaucard No caso, esse exemplo que eu estou dando 2.0 Carbono Porque ele é um cartão variante internacional, né? Na qual os benefícios não são tão bons quanto, por exemplo, o cartão Platinum Então, eu poderia fazer um upgrade, por exemplo, do Carbono 2.0 para o cartão Mastercard Platinum E ficaria com um nível superior a esse cartão que é o Internacional Se eu não quisesse mais ter essas versões aí de cartão de postos de gasolina Então, abriria a opção também, talvez, para mim, de um cartão variante Gold 2.0 Ou um cartão Platinum 2.0 E em muitos casos aparece também a variante Mastercard Black e a variante Visa Infinity, tá? Então, eu teria que entender qual é o melhor para mim, tá? E se eu estou disposto a pagar essa anuidade que vai aparecer quando você fizer upgrade No entanto, em alguns casos aparece também a opção de upgrade sem anuidade Então, caso você seja felizardo aí, é para você esses cartões, então, para upgrade, tá bom? Então, tá aí para vocês sobre upgrade de cartões o link que eu vou deixar embaixo do vídeo Agora, vamos falar sobre o acelerador de pontos Vamos ver primeiro quais são as versões dos cartões que tem o acelerador de ponto Acompanhe comigo na tela do vídeo Os cartões Itaú e Itaú Car Clássicos Internacional e Gold 1 ponto adicional por 1% da fatura O Platinum 1.5 ponto adicionais por 2% na fatura O Black e o Infinity 2 pontos adicionais por 2.5% na fatura O Black e o Uniclass 1.8 pontos adicionais por 2.5% da fatura Itaú Personalité Múltiplos Visa Infinity 2.5 pontos adicionais por 2.05% da fatura Pontos múltiplos Cartões Latam Nacional 1 ponto adicional por 2.5% da fatura Internacional 1.3 adicional por 2.5% da fatura Gold 1.6 ponto adicional por 2.5% da fatura Platinum 2 pontos adicionais por 2.5% da fatura Cartões múltiplos Internacional 1.3 ponto adicional por 2.5% da fatura Gold 1.6 ponto adicional por 2.5% da fatura Platinum 2 pontos adicionais por 2.5% da fatura O Black 2.5 pontos adicionais por 2.5% da fatura Itaú Personalité Múltiplos Visa Infinity 2.5 pontos adicionais por 2.5% da fatura Pontos múltiplos Cartões Tudo Azul Internacional 1.4 ponto adicional por 2% da fatura Gold 1.7 ponto adicional por 2% da fatura E Platinum 2.2 pontos adicionais por 2% da fatura Conforme vocês também o acelerador de pontos Pega por exemplo aqui o Cartão Internacional Que vai dar aí 1 ponto sem o acelerador E com o acelerador 2 pontos E o percentual da taxa de gasto será de 1% da fatura O Gold 1 ponto 2 pontos com o acelerador E 1% da fatura O Platinum 1.5 pontos 3 pontos com o acelerador 2% de gasto da fatura Itaú Uniclass Black 1.8 3.5 pontos 2.5% da fatura E o Itaú Personalité Black 2 pontos 4 pontos com o acelerador 2.5 com o percentual de gastos Então por exemplo Um cartão Uniclass 1.8 por dólar gasto Vamos entender que o dólar fechou em 4.18 Que será a conversão para transformar em pontos E com o acelerador você vai ganhar o dobro de pontos Levando a 3.6 pontos Caso você adquire o acelerador de pontos O que vai acontecer? Vai acontecer assim Quando você adquirir esse programa Do acelerador de pontos Tudo que você gastar na fatura Fechou o valor da fatura por exemplo Em 5.000 reais Será debitado 2.5% Sobre esse valor de 5.000 reais E transformará em pontos para você No caso No acelerador de pontos Então ao invés de você ganhar 1.8 Você vai ganhar 3.6 pontos por dólar gasto Tá certo? O imposto no Itaú Personalité então É 2 pontos por dólar gasto Se transforma em 4 pontos por dólar gasto Logicamente que também você vai pagar 2.5% da fatura Se você gastasse por exemplo 5.000 reais Pagaria no caso do Personalité e no Uniclass 125 reais de fatura Para trazer esses pontos para você em dobro Só vale a pena No caso de pessoas que viajam bastante Ou que usa muito o shopping Dos produtos No caso sem presente Ou dos parceiros Smiles Latam Pest Tudo azul E assim valeria a pena Devido a essa redução Do percentual Em comprar no caso O acelerador de pontos Uma vez que nos concorrentes do Itaú Na maioria deles Estão cobrando 4% Para trazer o acelerador de pontos No caso do Itaú Cobrando 1% para o Internacional 2% para o Platinum E 2.5% para o Black Infinity Das duas categorias Uniclass e Personalité Ele está abaixo do que os seus concorrentes Estão cobrando Que é 4% Então se você tivesse que escolher um programa De pontos aí O acelerador do Itaú Seria uma vantagem Em alguns outros programas Cobram-se 4% Para entrar nesse programa de acelerador Então seria uma vantagem Para quem usa muito viagens Muito em viagem E também Quem usa os shoppings Tá certo? Então está aí A nota sobre o acelerador de pontos Do Itaú Personalité Uniclass E também do varejo E dos seus cartões Itaú Card Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços então Agnaldo Brito Um grande abraço Valdeci Araújo Um grande abraço Donizete de Souza Um grande abraço Vaninha Onli Um grande abraço Adelino Fernandes Um grande abraço Edelino Um grande abraço Para você também Iderlan Campos Bahia Um grande abraço O pessoal em peso De Salvador Se preparando para o axé Aí hein Um abração para todos vocês E lembrando hein Quando entrarmos na live Entrou 10 novos membros Ou fez upgrade De categoria Eu vou explodir Uma dessas garrafinhas aqui E vai voar Aqui com fetes Em cima de mim Tá lançado o desafio Nas lives Entraram 10 novos membros Ou fez upgrade De categoria Eu explodo aqui Uma das garrafinhas Com confete Aqui em cima de mim Vai ser mó barato Eu espero vocês Nas nossas lives Que acontecem De quarta Sexta E domingos Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus